Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos assiste. Nesse momento, nós falamos ao vivo da Fundação Municipal de Saúde para alertar os pais de um problema que está se repetindo por todo o país. O Ministério da Saúde fez o alerta para todo o país. Grande parte das meninas entre 9 e 13 anos de idade, Joelson, que deveriam ser imunizadas contra o vírus HPV, o papiloma vírus humano, não foram levadas para os postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Sem as duas doses, a segunda é dada seis meses depois da primeira, a menina não está totalmente protegida contra quatro tipos diferentes do vírus HPV, que essa campanha é feita em todo o mundo, porque o vírus HPV, existem quatro tipos que provocam uma doença muito grave, muitas vezes fatal, que é o câncer do colo do útero. As meninas, o público-alvo dessa campanha, são meninas de 9 a 13 anos de idade que, em tese, não iniciaram a vida sexual. E mesmo as mulheres que já tiveram contato com o vírus, ao tomarem a vacina, ficam imunizadas, ficam mais protegidas. Aqui em Teresina, os dados do ano passado, divulgados pela Fundação Municipal de Saúde, Joelson, mostram que pouco mais de 10 mil meninas tomaram a primeira dose da vacina. E, com relação à segunda dose da vacina, apenas 7 mil, ou seja, 3 mil meninas que não estão protegidas. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a doutora Marilis Borba. Doutora Marilis, por que é tão importante que os pais levem as filhas para os postos de saúde para tomarem a segunda dose? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. É porque nós queremos que daqui a 20 ou 30 anos, nenhuma mulher vá morrer por causa de um câncer de colo de útero provocado pelo vírus HPV. Então, a ideia é essa. A vacina é de boa qualidade, fragmentos do vírus. Então, os efeitos adversos são quase 0,01%. Então, vamos vacinar porque assim estamos protegidos. Porque por ano acontecem mais de 5 mil casos novos de câncer de colo de útero por causa da infecção do HPV. Então, por que não evitar uma doença que é grave, que interfere na dinâmica familiar? E por que não fazer? É de graça e não dói. Lhe garanto que dói muito menos do que a retirada aqui do bústio, dos pelos, quando você vai fazer depilação. Então, é uma injeção de meio centímetro que você faz, como você falou, a primeira dose seis meses, depois faz a segunda. A vacina se encontra em todas as salas de vacina do município de Teresina, que são mais de 100. A que a senhora atribui essa resistência dos pais, dos responsáveis, em levarem essas meninas para a vacinação? Eu atribuo as pessoas acharem que são mulheres maravilhas, que não vai acontecer com a minha filha. Então, por que é que eu vou levar? Então, o que nós precisamos é que todo mundo é passível de ter a doença. Porque a transmissão se dá por via sexual, pode ser genital, anal, genital, oral ou genital, genital. Então, precisa-se ver que vocês precisamos prevenir e a prevenção é com a vacina. E quais são os sinais que a menina tem se ela, porventura, contrai o vírus? Bem, ela, dependendo da intensidade do organismo dela, pode ter a inclusão do vírus dentro, intracelular e, com o correr do tempo, esse vírus vai se desenvolvendo, formando células, vamos dizer, indesejadas, que é o câncer. E quando se vem mostrar, é como se fosse uma ferida, uma lesão no útero, no colo do útero, na vulva, na vagina e na região cervical. E também pode ter oral e o homem também transmite, tá certo? Mesmo com a manipulação do órgão sexual, você pode transmitir ou ser contaminada pelo vírus. E a preocupação da Fundação Municipal de Saúde, nesse momento, é que essas meninas tomem a segunda dose. Uma dose, apenas, ela não está imunizada. E mulheres que já tiveram contato com o vírus, doutora Marilis? Bem, por enquanto, o Ministério da Saúde só manda a quantidade de vacina para fazer nas meninas de 9 a 13 anos. Mulheres fora dessa faixa etária e também as mulheres portadoras de HIV de 9 a 24 anos de idade. Doutora Marilis, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí. Voltamos ao estúdio, Joelson.